Ah, que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Marta e Maria. Era uma vez um homem chamado Lázaro. Ele viveu nos tempos bíblicos do Novo Testamento e ele era um grande amigo de Jesus. Certo dia, Jesus avisou a Lázaro que iria visitá-lo em alguns dias. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e elas também amavam muito a Jesus. Quando elas souberam que Jesus iria visitá-los, começaram a preparar tudo. Organizaram a casa, assaram pães, prepararam comida, tudo para receber Jesus da melhor maneira possível. E finalmente chegou o grande dia, o dia da visita de Jesus. As irmãs acordaram cedo e organizaram tudo para a chegada do seu grande amigo e mestre. E de repente, Jesus chegou! Que alegria! Lázaro foi logo recebê-lo. E quando eles entraram na sala, Jesus começou a ensinar. Lá da cozinha, Maria ouviu a voz do mestre. E imediatamente correu para a sala e sentou-se aos pés dele para ouvir seus maravilhosos ensinos. Marta estava trabalhando na cozinha, quando percebeu que Maria já não estava mais lá. Ela correu para a sala e, quando viu, lá estava Maria, sentada ouvindo os ensinos de Jesus. Ah! Marta ficou muito brava e disse para Jesus que Maria deixou ela sozinha com o serviço e pediu a ele que chamasse a atenção de Maria, para que ela voltasse a ajudá-la. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele disse, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é realmente importante. Maria escolheu a melhor parte e isso não será retirado dela. Maria percebeu o quanto a presença de Jesus era valiosa e sabia que nada era mais importante naquele momento do que ouvir os seus sábios ensinos. Jesus deve estar sempre em primeiro lugar em nossa vida. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite! Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau!